O que é que eu faço para ele mudar? Ok, vou falar com ele Essa mulher é minha, bro Arranje outro whey para se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder Essa mulher é minha, bro Arranje outro whey para se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder Mulher, se esse homem te viola Ou não te sabe tocar É porque nunca teve uma viola Talvez nem chegas a sola Do sapato que ele pensa em gastar Só para jogar a bola Porque no fundo ele é um cavalo Em vez de tapar o buraco bruto Continua a cavalo Te bate violentamente Quem diz ser que asa violentamente Vê se pensa em deixá-lo Para não acabarem como o Big Paki No Big Bang Pois vocês sempre andaram zig zag Parem com esse tic tac Para evitar o piripaque Não se façam de freaks Quem vês de chips Nick-nack É o que vocês são Nua tá afeto Tis forças para agradar ele então Nunca tá satisfeito Só sinalize com certo Que vossa relação já não tem show Por isso as brigas não têm conserto Essa mulher é minha, bro Arranje outro whey para se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder Essa mulher é minha, bro Arranje outro whey para se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder A mulher é minha, dou a quem doer É tipo minha buzina Toco a como quiser E ninguém fala nho como tu Evita lá um toma que te dou no teu bumbum É melhor procurar outra Zona que este é minha e não está na montra Lobolei e como paguei Só eu sei quando estar a favor ou estar contra Veja só como tens boca suja Contigo nem que eu fosse última quenga Ou nem que a vaca tuça Me meteria, cadê preferia Arriscar a peitar com desenteria Bro, caga pra essa miúda Não tente vencê-la pelo cansaço Dizem que pra você comê-la Não dá nem sequer abraço Deixa de prendê-la nessa porcacela Que nem gratis tem-se uma grisela Antes de eu pôr-te em pedaços Essa mulher é minha, bro Arranja outro whey pra se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder Essa mulher é minha, bro Arranja outro whey pra se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder Essa mulher é minha, bro Arranja outro whey pra se meter Você não me intimida, bro Por isso agora tens que ceder Essa mulher é minha, bro Arranja outro whey pra se meter Você não me intimida, bro